Bom, então tá aí, Karol Emossozinho pede desculpa sobre o lance da ofensa do mau hálito, do bafo de cocô e tudo mais para a Brenda. Isso aí já está no encerramento da dinâmica, tá? Lembrando, estou gravando esse vídeo aqui hoje, dia 20 de junho, segunda-feira, mas a dinâmica aconteceu ontem, no domingo, dia 19. Isso aí foi perto do final da dinâmica, antes disso rolou muita coisa que vocês podem olhar aí no canal, os vídeos que eu postei, teve muito bafafá nessa dinâmica aí. Já teve mais pesadas, tá? Teve jogos da discordia mais pesados neste programa até hoje, mas querendo ou não, não foi um clima muito legal. A Karol veio muito com esse discurso de querer apaziguar a situação, o Mussunzinho não. Lembrando que ontem, mais cedo, o Mussunzinho e o Karol tiveram muitas discussões entre eles. Isso mostra a falta de sintonia do casal ao entrar no Quebra Power, porque a gente vê a Karol com o discurso e a gente vê o Mussunzinho com o mesmo de sempre. Quer fazer palhaçada, fazer ofensa de quinta série, quando ele fala assombrar, vai assombrar o Castelo, ofensa de quinta série. Ou seja, tudo que o Mussunzinho tenta falar ou dar de exemplo, argumentar, é tudo baseado naquele embate. A Karol não, a Karol tentou não ir para esse lado e ela veio com esse discurso desde o princípio da dinâmica. Aí já está no final, e no final ela reforça o que ela disse no começo, que é o discurso de pedir desculpa, de apaziguar a situação. Ou seja, a gente acaba vendo agora uma outra Karol, não sabemos se é por conta do coração mesmo, ou se de fato é porque ela está recalculando a rota dela, sabendo que pode estar cancelada e quer diminuir o cancelamento. Talvez ela esteja pensando nessa possibilidade. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo. E aí